Eu te amo com todo o meu amor, aleluia, 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 glórias e glórias te damos, adore e do fundo do coração o Senhor, adore a Deus, cante essa música igreja, presta atenção nessa letra, não busque o homem, busque a Deus que você recebe, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle, o Jó, você não tem motivos, perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Responde igreja, eu vou adorar, Deus poderoso, simplesmente adorar, eu vou adorar, Eu com Deus me dê, Deus tomou, pedido seja, o nome do Senhor, a Ele eu vou orar, a Ele eu vou orar, a Ele eu vou orar, de novo igreja, enche o peito e cante! Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, aleluia, oh aleluia, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele eu vou orar, 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 jorra, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre, Mas não o adoro pelo que ele faz Meninos por bens, materias Eu o adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Responde, igreja! Deus poderou! Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus do meu, Deus do meu Bendito seja o nome do Senhor A ele é glória A ele é o louvor E o louvor A ele é glória A ele é glória A ele é glória Aleluia Aleluia Aê-la, 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 aê-la. Aleluia! Aê-la, 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 aê-la. Aê-la, 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 aê-la. Aê-la, 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 aê-la.